Música Música A gente... O senhor é a luz do fim do túno E eu, a luz do fim do túno Minha família hoje é ofício Não tem outro Pô, so num voto no Bolsonaro é que tralha Hoje em dia a gente precisa de ordem No ordem é personal Não tem outro Tão lungo Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia.